É que está um PC. Eu costumo estar sempre. Está a sanar naquele glitch de lá fundo! Estava aonde, ô Gongas? Diz-me, caralho! Foda-se, pá! Eu disse que esse cara estava a PC mas desde o início do jogo. WTF? Ah, dizia que ele é PC cima de ali. Já perdemos mano, foda-se. Tomei, mata-o de cima mano. Se está lá em cima mata o gajo, né? Está lá em gajo mesmo. Isto está tudo legado, meu. Isto está tudo legado, olha lá, olha lá. Nós vamos ganhar, nós vamos ter vitória. Tomei, estava o gajo de cima ainda deve muito, tomei. Talvez de cima deve muito. Este está lá até esquerdo, meu. Não vai aparecer de boa, putz. Vai aparecer dentro de boa. Panta desse lado, não devem te interferir. Está de boa, está de boa, está de boa, apanta para de boa, apanta para de boa. Não devem te interferir lá em cima. Não dá, med plantou-se. Olha lá uma barra a todos. Deve estar a fazer disso. Estava na bomba, med. Med, tens a bomba plantada do outro lado. Dá a bomba. Bem jogado. My God, putz, med. Epá, eu só quero saber uma barra a todos. Está feito, olha, duas agora. O med... É defender, é defender. Tipo, olha, ele matou-me. Eu já não estava assim bom. Caiu lá, foda-se. Eu mandei gandaneiro a um gajo, putz. Tava-me no buito. Tava-se. Tava-se.